Olá, boa noite, eu sou Caroline Blaut e já estamos de volta com o Governo Agora. Uma regra do INSS em vigor desde abril proíbe ofertas de empréstimo ou cartão de crédito consignado ao aposentado até 180 dias depois da concessão do benefício. Agora, o Instituto e a Secretaria Nacional do Consumidor vão aumentar a fiscalização sobre as instituições financeiras que descumprirem a regra. Basta ser aposentado para receber uma ligação ou ser abordado na rua com a oferta da contratação de um empréstimo consignado. Direto, direto. Eu moro na Bahia e às vezes tenho uma ligação daqui de São Paulo. Fala que tem um dinheiro que é para me pegar. E eles ficam insistindo para quê? Para você pegar um empréstimo consignado. Os bancos e outras instituições financeiras estão proibidos de oferecer empréstimos consignados às pessoas que acabaram de se aposentar por até seis meses e as contas delas ficam bloqueadas para esse tipo de produto por 90 dias. Mas nem sempre a lei é seguida à risca. Segundo dados da ouvidoria do Ministério da Economia, foram registradas mais de 150 mil reclamações sobre empréstimos consignados indevidos. 20 mil só este ano. Por abuso de ligações, insistências que nós caracterizaremos como assédio, né? Porque são indesejados e acima do que seria razoável. Um acordo de cooperação técnica assinado nesta quarta-feira entre o INSS e a Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai intensificar a fiscalização para garantir que a regra seja respeitada. O grupo de hoje vai trabalhar em soluções, em formas de regular melhor, criar um melhor ambiente para esse mercado de oferta do crédito consignado, criar poderes sancionatórios para as instituições financeiras que descumprirem essas normas. O Secretário Nacional do Consumidor mostra os caminhos para quem se sentir lesado. Ele vai poder utilizar a plataforma do consumidor.gov.br. Se ele não lidar bem com a internet, ele pode procurar o PROCON ou o Ministério Público. Todo trabalhador brasileiro com contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, vai poder sacar R$ 500 do fundo a partir de setembro. O saque foi autorizado por medida provisória, assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente o dinheiro em conta. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Os demais trabalhadores terão que seguir o cronograma que será divulgado pela Caixa. Um novo saque do FGTS também será permitido a partir de 2020, uma vez por ano, no mês do aniversário do trabalhador. Além de impulsionar a economia do país, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a medida não onera os empregadores e não retira nenhum direito dos trabalhadores. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho. Hoje sabemos que há 63 milhões de brasileiros com dívidas atrasadas no Serasa. Os trabalhadores também vão ter mais uma oportunidade de sacar os recursos do fundo PIS-PASEP. Tem direito a esse dinheiro quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre os anos de 1971 e 1988. Para consultar o saldo, basta acessar os sites da Caixa para o PIS ou Banco do Brasil para o PASEP. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima.